Música Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado, derramado sobre a vida da Linalva. Ela agradece a Deus hoje. Vamos orar pela Eliane. Ela pede oração pelo estado do Rio de Janeiro, onde ela mora, no Rio. Toda a família está com enfermidades. A Linalva, de Manaus. Lindinalva, pela sua saúde. Vamos orar com a socorro, pela vida sentimental. Ela espera no Senhor, pelo casamento. Vamos orar que o Senhor venha trazer uma pessoa na tua vida. Vamos orar pelo Senhor Moura. Ele teve um AVC. Nós vamos orar para Jesus tocar na vida dele. Orar também pelo casamento da Lucilene, pelo seu esposo, que está fraco na fé. O nome dele é Nailton. Vamos orar também pelo Everton Marinho. Ele quer mudar de sexo. Vamos orar para Jesus tocar nessa vida, libertar esse jovem. Libertação também do Assis, porta de emprego para a Taciana. Vamos orar também pela essa pessoa, o Sr. Pereira, que pede pelo empreendimento dele. Socorro, pede também pela família, pelo grupo Arte e Fé. E também pela Casa de Davi, um outro grupo também que pede oração. Gabriela, ela está muito revoltada com a separação. Ela não perdoa o seu marido. E os filhos também estão revoltados. Tereza, tem que haver uma cura aí. E essa cura está em Cristo Jesus. Então, se a gente continuar revoltado, ninguém vai ser feliz. E a revolta não vem de Deus. E eu sei que por mais que essa pessoa tenha ferido e é muito doloroso, o perdão tem que ser trabalhado. A graça de Deus. Eu sugiro você buscar a Casa do Senhor, a Igreja, se firma na Casa de Deus. Se firma na Palavra e busque em Deus cura. Uma das portas, maiores portas para a cura emocional, chama-se perdão. Sem perdão, não haverá cura emocional. Não tem como. Então, hoje o Espírito Santo está falando com você. Que é necessário, Tereza. Você está me ouvindo aí em Florianópolis. Nesse momento estamos ao vivo. Que haja perdão. E quando você perdoa a tua postura, vai influenciar teus filhos. Tua revolta também faz eles revoltados. Mas o amor de Deus na tua vida vai te capacitar a perdoá-lo. Amém? É uma coisa divina. E Deus pode, e Deus quer. Porque a chave para a tua santificação, a chave para a tua vitória, a chave para a cura na tua vida, está justamente naquilo que é tão difícil, mas que não é impossível, que chama-se o perdão. Amém? Vamos orar com você e por você e pela Simone, que está também separada do seu esposo. E ela precisa de oração, porque as coisas estão dando errado. Nós vamos orar também pela Leda Rodrigues, pelo seu marido, com uma questão de enfermidade. Graciene, que é de oração pelo Leandro, também pela Meire. Vamos orar também pela vida da Sueli, pela sua saúde. Ela é de Belém. Conceição, aqui de Manaus, está muito enferma. Vamos orar também para Jesus curar a sua coluna. E Adriana, restaurar a sua saúde. Muitos pedidos. A gente vai orar. Mas antes de nós orarmos, eu tenho um aviso aqui. Hoje, dia 14, amanhã, dia 15, na Tenda da Família, Congregação Tenda da Família, que é aqui na Joaquim Nabuco, aqui no centro-sul de Manaus, haverá uma rede de família e de mulheres, com a participação dos pastores Gary e Anne Marie Ezo. São criadores do curso Como Criar Seus Filhos na Universidade da Família. Vai ser muito importante e será somente ali, na Tenda da Família, às 19h30, 7h30 da noite, hoje e amanhã. Não falte, tá bom? Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a situação tão delicada da Tereza Cristina. Pai, de dor. Pai, Tu és um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que faz, porque eu tenho essa experiência no meu lar, que procurou ser desfeito por traição, por tantas coisas. Tu me curaste, Senhor. E eu sei que Tu és um Deus que pode curar o coração da família dela, curar também, de igual modo, o coração da Simone, tratar, Senhor, o coração da Socorro, da Vitória ali para a Gedalva, da Vitória, Senhor, para Isabel na sua causa, Luciene, e todos aqui mencionados. Tu és um Deus que cura, que restaura, que faz, Senhor, o milagre acontecer. Nós oramos agora por um milagre na vida da Conceição, do João Cunha, Senhor, desse Senhor que está na CTI hoje, que é o Seu Moura, Senhor. Venha curá-lo, Pai. Venha tocar, Senhor. Venha fazer um milagre, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos agora pela libertação do Leandro Saraiva, pela Meire Ribeiro, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, neste momento pela libertação da família da Tereza, pela libertação, Senhor, de todos aqui, Senhor, deste jovem Everton. Liberta eles, Senhor, em nome de Jesus. Da libertação para o Assis, abre portas de emprego para a Josiana, abre, Senhor, o trabalho no casamento, Senhor, da Lucilene, do seu esposo. Fortalece o Nailton, Senhor. Abençoa socorro, Senhor, na vida sentimental dela, a socorro aqui do Dom Pedro, aqui em Manaus, nesta causa que ela te coloca. Senhor, nós colocamos todas estas causas diante de Ti, Senhor. Sabendo que Tu és um Deus que cura a Leda Rodrigues hoje, Pai, que toca ali no Pará, lá em Belém, na vida, Senhor, da Sueli, nós oramos e colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz, fique na graça, e até nosso próximo programa, se Deus derretir. Alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.